Fala rapaziada, tudo bom? Hoje o jogo atualizou, eu acho. Esses dias eu vi um comentário, o cara falando assim Nossa, o Derek sempre acha que tem uma atualização, ele nunca tem certeza. É que foi uma atualização meio estranha, a gente já vai ver. Mas olha só a minha skin, é o Alan Wake. Muito da hora, né? Se você está no meio do mundo dos games, aí você tá ligado que Alan Wake é um jogo. E vai sair o 2 daqui a pouco e eu quero muito jogar, parece que tá bem igual Resident Evil. E eu comprei o jogo pela Epic Store, né? E aí eu ganhei a skin aqui no Fortnite também, muito da hora. Vamos jogar com o Alan, ver se ele dá uma sorte pra gente. Vamos ver como é essa atualização, sim, eu tô rouco, se você não tá por dentro, assiste o vídeo de ontem. Mas eu tô muito melhor que ontem. Temos coisas pra conversar nesse vídeo, ó, deixa o seu gostei. Code Derekito na loja, tá? Se você usa, eu te amo. Obrigado geral que tá usando e bora ver como tá essa atualização. Primeiramente, não aguento mais esse lixo. Sim, eu continuo tomando extrato de própolis. Eu não faço ideia o que é um própolis. Mano, pera aí, eu real preciso procurar o que é um própolis. Própolis é um bagulho do mel? Que coisa é essa, mano? Mas tá escrito, vou misturar com mel. Ou seja, vou misturar mel com mel. Não sei, mano, eu só odeio própolis, entendeu? E assim, eu sou ridículo. Eu deveria ter caído granja, que eu faço isso todo o vídeo. Justo no vídeo que era pra cair granja, eu não fiz. Parabéns. Mas calma, eu vou sair vivo daqui e aí a gente vai lá, tá? Oi, tudo bom? Essa atualização aqui é meio estranha, porque... Assim, eu tô ligado só em duas coisas que mudaram. O que eu sei é, tem perk novo e um perk tem um nome muito legal, que eu quero muito pegar nesse vídeo. E tem mudanças lá em granja, e a gente precisa muito ver. Eu, de verdade, espero que eles não tenham ferrado o meu drop favorito, né? Mas eu acho que não ferraram nada, não. Pelo que eu vi, é uma parada bem mais visual. Mas é a nossa querida Epic Games dando, tipo, um teaserzinho sobre a próxima temporada, que tá perto. Mano, eu tô muito feliz com isso. Daqui pouquíssimos dias, a gente vai estar jogando um novo jogo, basicamente. Eu acho que as pessoas não se tocaram disso ainda. É, maluco. Pera, pera aí. O cara tá aqui dentro? Eu chutei o cara? Ou não sei. Sniper? Hum, pode ser. Pode muito ser. Todo mundo fala que Alan Wake é um jogão, né? E eu lembro que foi ano passado que lançou um remaster, né? E eu lembro que eu queria muito jogar, e eu acabei comprando, e eu não joguei. Acredita? Mas é, o 2 tá bem do jeitinho que eu gosto. Tá real muito inspirado em Resident Evil, então eu com certeza vou jogar. Eu vi que lançou um mapa aqui no Fortnite de Alan Wake, que fala a história do Alan Wake 1. Pelo que eu entendi, é isso. Então talvez eu jogue esse mapa. Olha, eu poderia até gravar pro canal, né? Eu vi que um moleque no Twitter me marcou e falou isso. Eu vou pensar se isso vai rolar, hein? Vamos ver. E pera, eu tenho que ir pra granja. Tá longe, mas vamos lá. Ai, eu ouvi passo. Tem gente aqui. Mano. Au. Ele... Ei. Vem. Mano. Mano, mano, mano. Ele veio atrás de mim. Calma, garoto. Uou. Uou. Come pizza. Ele tava usando uma skin de Halloween, hein? Olha aqui. Ah, eu te laizei, né, garotão? Por enquanto, nada de perk novo. Por favor, que não seja aqueles perks horríveis que tem que jogar uma hora pra conseguir as coisinhas novas, né? Não gosto disso, mano. Péssimo pra fazer vídeo. Péssimo pra quem joga. Péssimo pra todo mundo. Opa. Eu errei. Caraca, eu sou muito ruim. Pior que eu falei no vídeo de ontem, né? Que fazia uns quatro dias que eu não jogava. E, mano, é bizarro. Tipo, você ficar tantos dias sem jogar, definitivamente não é bom pra sua gameplay, tá ligado? Pelo menos eu sinto muito, tipo, esse ritmo de jogo. Ih, fechou fora de... Ah, mano. Não é possível. Fechou fora de granja. Pô, mas aí é tristeza. Eu vou entrar na Storm pra ver as coisas novas. Mano, não tem como. Tem um cara... Errei. Errei feio, tá ligado? Bonito. Nossa, cara. Você tá morto, né? Tipo assim... Boa. Ó o que eu vou fazer. Eu vou pegar a vassoura dele. Eu já volto aqui pro loot. Por quê? Eu quero voar pra ver a granja, mano. Olha, desde que não tenha ninguém camperando aqui, tá de boa. Opa, eu tô vendo ali, hein? Tão vendo? Mano, isso tudo. Ó, o hambúrguer, as coisas, tomate. Isso aqui também. Mano, é tudo coisa do mapa do capítulo 1. E a nossa querida máquina do tempo, que vai levar a gente pro outro mapa. Tá ali também. Já dá pra gente falar que tá confirmado o capítulo 1 de volta, né? Ai, ai, eu tô muito feliz com isso. Eu percebi que as pessoas da BGS também estavam. Aliás, eu puxava assunto com a galera assim. Eu falava, ô, você viu o capítulo 1? Vai voltar? Volta jogar aí e tal. E aí uma galera falava, ô louco, vai voltar mesmo? Eu falava, isso aí, mano. Vai voltar. Opa, tem... Caramba, caramba, hein? O cara roubou minha kill ali, mano. Sensacional. Opa, roubou não. Tchau. Pera, sobrou um ali ou os caras se mataram tudo? Hello. Amigão. Ah! Au. Eu caí. Beleza, os caras se mataram. Ai, tem gente aqui. E aí? Calma aí. Ó. Cara, o que foi isso? O cara caiu em cima do dinossauro na cagada, velho. Opa, ok. Eu peguei coisa, né? Cês viram o cara lá. Ou. Eu. Meu amigo. Ai, tá ligado como é, né? Ó. Vou. Pera. Meu Deus. Mano. Cê. Cê não pode fazer isso comigo, não. Meu Deus. Beleza. Shockwave é muito melhor. Eu quis pegar a espada pelo drip, tá ligado? Tá, agora eu vim granja, ó. As coisas tão lá. Relaxa. Caraca, que susto, velho. O cara tava um dano de ré aqui. O cara botando fogo no tomate, velho. Cidade do tomate vai voltar, hein? Mó da hora, mano. O cara zoando aqui as coisas. Ah, nem ferrando que tem cara aqui, mano. Hum. Nem deu tempo, hein, amigão. Eu tinha te visto. Boa, boa. Tem um cara ali. Olá. Ó, o outro ali. Ih. Eita, nós. Tem um cara mirando de sniper aqui, ó. Ih, errou. Errou. Au. Au. Não rouba a minha sniper não, hein, amigão. Eita, eu tô sem bala de AR. Se eu meter o louco assim, ó. Pera aí, é pra ele assustar mesmo, ó. É que o cara tá aqui, né? Ó. Caramba. Eu tô com uma bala. Mano. Uou. Vamos fazer assim, então, ó. Boa. Pera que eu não tenho como... Eu vou lá. Pra que eu tô fazendo isso, velho? Uou. Boa. 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 Sai daí, irmão. Mano, não é possível. Né? O cara só sabe jogar no arbusto. Que isso? Tá, finalmente, sniper dourar. Eita. Eu... Vou pegar, né? Aqui o perk novo. É nóis que voa. Ganha instantaneamente uma vassoura de bruxa e reduz o tempo de recarga. Tá bom. Vamos usar a vassoura nessa partida, então. Mas reduz pra quanto? Vamos descobrir, ó. Usei a vassoura. Aí sai dela. 16. É 20 segundos, né? Tá, então diminui 4 segundos, que, assim, é útil. É bem bom, na real. Mano, o fato do perk chamar é nóis que voa. Isso é muito bom. Os caras que traduz as coisas do Fortnite são muito bons. Tem um cara muito longe ali, ó. Uou. Eu... Irmão. Tem muita gente em muito lugar, então. Ih. Impossível não ter pego. Ih. Talvez eu seja muito ruim, né, mano? É a única explicação. Não é possível. Se... Tá bom. Minha mira de sniper não tá nada legal, não. Mano, eu vou pegar espaço. Olha o... Eu não sei o que eu tô fazendo. Tem um cara... Uou. Calma. Ai. Olha aqui. Mano. Uou. Que tiro que eu acertei, mano. Calma. Vazei. Peraí. Agora as coisas estão muito silenciosas. Cadê as pessoas? Opa. Boa, garoto. Não. Meu amigo. O cara começou a pular todos os meus tiros. Pera. Vai surgir um maluco ali. Ó. Boa demais, hein, ó. Você tem coisa boa, mas eu não quero, não. É o que a gente vai ter que andar aqui. Tá de boa, eu acho. Minha voz já tá indo embora já. Mas amanhã ela vai tá muito boa. Eu espero... Aqui. Boa. Vem pra cá mesmo. Boa ideia, hein. Boa ideia, mano. Eu preciso ir atrás. Por favor, que você não tenha suco gloopy. Porque senão eu vou ficar muito mal. Você tem suco gloopy. O cara caiu. Ele tá ali. É óbvio que ele tem suco gloopy, né. Boa, atira mesmo. Pra eu ver da onde tá vindo. Olha ele voando. Não é possível. Boa. Mentira que não pegou. Mentira. Se esse cara me matar, eu vou ficar tão triste. Eu só quero que no capítulo 1 não tenha suco gloopy, mano. Só isso. Quer dizer, a gente tinha suco gloopy lá, né. Mas não funcionava da forma que funciona hoje. Cadê o cara? Hello. Hora de pegar. Tiro. Impossível. É impossível. Bom, eu não vou pra cima, não. Podem pegar a minha kill aí. Pô, tem muita gente viva pra esse círculo. Essa selva horrível dá medo de procurar a galera. Ó o cara ali. Muito bem. Uou. Que... Vou lá. Pera. Mano. Uau. Toma isso. Eu ouvi. Eu ouvi o cara. Andando. Rapaz. Eu ouvi o cara. Aqui. Uou. É. Você não morre. Pera. Você tá, tipo... Tá. Calma aí, galera. Uou. Meu Deus. Meu Deus. Vou. Mano. Ai, Alan Wake. Muito obrigado. Eu vou zerar o seu jogo, tá bom? Essa temporada continua muito boa, né. Não tem como. É nóis, gente. Estão ansiosos pro capítulo 1. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo sempre. Conta o Dereckito na loja, tá? Se você usa, eu te amo. E eu vou postar foto nova no Instagram, eu acho. Arroba Dereck. Então, é. Sabe. Segue nas coisas. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.